É uma honra ter Jesus em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença é tão marcante, eu até vejo A sua glória inundando este lugar Fica Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou este lugar Fica Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em tua homenagem E o pastor mandou até anunciar Que toda igreja não faltasse nenhum membro E que trouxessem outros para te louvar Fica Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou este lugar Tua presença alegrou este lugar Fica Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou este lugar Cada minuto desse culto é importante Tudo aqui é somente adoração Até as lágrimas Até as lágrimas que rola em cada rosto São para ti como um sinal de gratidão Fica Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou este lugar Fica Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou este lugar Que bom que foi Jesus achar teu endereço Melhor ainda porque tu nos atendeu Fique à vontade e és bem-vindo em nosso meio Não só a casa, mas aqui todos são teus Fica Jesus, mais um pouquinho Fica Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou este lugar Fica Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou este lugar Tua presença alegrou este lugar